Música No thriller norueguês Headhunters, a primeira coisa que o protagonista, chamado Roger, diz para a plateia É que ele tem 1,68m de altura, ou seja, ele é baixinho e ele precisa de compensações Precisa, por exemplo, da mulher alta e linda, da casa espetacular, do carro esporte caro e de muito, muito, muito dinheiro Embora ele ganhe fortunas como o Headhunter de uma empresa especializada em recrutar executivos para grandes corporações Ele precisa de mais dinheiro ainda, então o que ele faz? Roubo de arte E daí um dia, essas duas carreiras do Roger, digamos assim, se cruzam de maneira inesperada Aparece um sujeito chamado Klaas, interpretado pelo Nicolai Koster Valdau, que faz o Jamie Lannister de Guerra dos Tronos Que é, ao mesmo tempo, exatamente o CEO que ele precisa encontrar para uma determinada corporação E tem um quadro raríssimo do Rubens O quadro foi roubado pelos nazistas, a avó dele foi amante de um nazista, ele herdou o apartamento da avó e dentro dele o quadro O Roger, então, pensa, este é o roubo definitivo Eu faço esse e não preciso fazer mais nenhum outro na vida E o que acontece com os melhores planos das pessoas, sejam elas de ficção ou não, eles dão errado O Roger é um tubarão, mas o Klaas, o sujeito de que ele quer roubar o quadro, é muito pior do que ele E mais no conto, porque uma sensação deliciosa é a de começar a assistir um filme e não ter a menor ideia de onde ele vai parar Que é o que acontece em Headhunters E atenção também ao trabalho do sujeito que faz o Roger Um ator chamado Axel Hennie, que é bem menos conhecido do que o Nicolai Koster Valdau Bem menos impressionante, digamos também, do ponto de vista estético, mas é um belíssimo ator Que é um impulso ao C Grossi E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto